Chalala Chalala Nunca Juro que não Eu vou procurar Outra mulher Só você me entende Me dá seu amor E faz o que eu quero Cuidado Cuidado menina, cuidado 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 Não posso esperar Cuidado Pois quando o sangue esquenta Eu não consigo parar Chalala 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 Se tu Não posso negar Por dentro um vulcão Alegreima Eu quero seu corpo Quero você Que tanto desejo Nunca Juro que não Eu vou procurar Outra mulher Só você me entende Me dá seu amor E faz o que eu quero Decida Decida menina, decida Esqueça Esqueça essa tal timidez Cuidado Hoje estou feito um demônio Não vou parar dessa vez Cuidado 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 menina, cuidado 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 Não posso esperar Cuidado Pois quando o sangue esquenta Eu não consigo parar Eu não consigo parar Decida 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 menina, decida Esqueça 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 essa tal timidez Cuidado Hoje estou feito um demônio Não vou parar dessa vez Cuidado